O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Terceira fineza de Jesus sacramentado para com os homens. Jesus se deixou sacramentado prevendo os agravos que se haviam de fazer a seu corpo. Quando te aproximares do Sacrário, pensa que ele há 20 séculos que te espera. São José Maria Escrivá, Caminho 537 Nem mesmo língua de querubim não basta para explicar quão grande seja esta fineza de Jesus sacramentado. Porque se foi ardentíssima a caridade que obrigou São Paulo a dizer que ia a Jerusalém pregar o Evangelho. Mesmo tendo evidências de que o esperavam os grilhões, as prisões, os cárceres e os trabalhos. Qual será o amor que obrigou, não a um apóstolo, senão a um Deus, a deixar na terra seu corpo, sabendo as inumeráveis afrontas que neste adorável sacramento havia de padecer. Previu o finíssimo amante as muitas ofensas, os desacatos execráveis que lhe haviam de fazer nestes altares. Porém nada o deteve de entregar-se nas mãos de tão ingratas criaturas. Sabia que uns lhe perderiam o respeito nos templos com as imodéstias. E outros, aos pés de seus mesmos santuários, ferir-lhe-iam o coração com irreverências. Viu que não faltaria quem atravessasse seu coração com punhais. Quem o precipitasse dos mais altos despenhadeiros, e o pisassem com seus pés. Porém nada arrefeceu seu amor para apartar-se da companhia dos homens. São Paulo dizia que não temia os trabalhos, nem ir entregar-se a seus inimigos. Porque estava atado a seu espírito e só punha os olhos em acabar a carreira de seu apostolado. Como? Pois, recearia Jesus ficar no sacramento exposto aos tormentos, se ele por essência é o próprio amor, que é seu espírito? Mas, permitindo-me vós, ó divino Redentor, que vos faça aqui uma pergunta. Vosso apóstolo não concluir ainda o caminho de seu ministério. Porém vós não tias já terminado felizmente a passo de gigante, o curso de vosso amor. Não dissestes na cruz que tudo estava consumado por meio da morte mais cruel e afrontosa. Portanto não podia já descansar vosso amor. Para quê? Pois, querer ainda passar por isso no sacramento. Mas há, como bem definiu o amor aquele que disse que é um círculo dentro de outro círculo, que continuamente gira. E quem não vê que o amor de Jesus está sempre em um contínuo movimento? Do céu correu ao presépio. Do presépio ao calvário. Do calvário ao altar. E no altar ainda corre e ainda padece. Por essa causa protestou o amante Redentor, que morria com sede de maiores penas. Essa sede em que ele na cruz ardia não era outra que de padecer mais pelos homens. Pois tinha tanta água no peito que, ao primeiro golpe de uma lança, emanou em grande abundância. Porém essa água causava mais sede no coração de Jesus. Pois como dela e de seu sangue se havia de formar este sacramento, faziam no mais sedento os tormentos e os agravos que ele havia de padecer. Depois que Deus criou o homem, descansou. Mas depois que o redimiu e passou por ele tantas penas, não repousa. Na cruz tem fim os tormentos. Porém continuam ainda nos altares. Provou o Redentor as delícias de padecer por nós. E porque depois de morto tornava-se impassível a sua carne. Fica para padecer. Mas sacramentado. Insaciável foi o amor de Jesus em fazer-lhe sofrer pelos homens. Pois. Não satisfeito em ver o rei dos mártires no calvário. Martiriza-o ainda no sacramento. E, escondido debaixo daqueles acidentes, exponho a uma crueldade. Mas como não se desfaz de dor nosso coração, considerando as ofensas que faz o mundo ao mais augusto mistério de nossa fé? O pérfido judeu ou blasfema. O herege incrédulo ou nega. O católico imodesto não o respeita. O sacerdote reverente ou despreza. Todos esses e outros inumeráveis agravos previu o finíssimo amante. Que as criaturas ingratas haviam de fazer a seu corpo sacramentado. E, não obstante, entregou-o livremente. E com ele todos os tesouros de sua divindade. Assim é, almas católicas. Neste pão angélico vos deu Jesus todo criado e o incriado. Não pôde mais sua onipotência. Não soube mais sua sabedoria. Não tiveram mais seus tesouros. Nênicos deu a fecundidade daquele eterno Pai que não tem Pai. Que gera e não é gerado. Que é princípio sem ter origem. Nênicos deu aquele divino verbo. Por cuja virtude são feitas todas as coisas. E ele não é feito por nenhuma. E só no entendimento paterno é produzida a imagem viva e natural de sua substância. Nênicos deu o amoroso espírito. Que procede do Pai e do mesmo verbo. E quando se identifica perfeitissimamente na mesma natureza. Tudo vôdeu Jesus neste divino pão. Porque nele se deu a si mesmo. O dar. Diz Terturiano. É a vida de Deus. Porém o dar-se. Que entendimento poderá haver que o compreenda? Nos outros benefícios que Deus faz ao homem. Depois que o criou. Sempre lhe deu. Mas neste inefável sacramento chegou a dar-se a si. Deu-se-lhe como Deus e deu-se-lhe como homem. Esse foi o maior de todos os dons que podia cogitar seu amor. Dar-se a si mesmo. E dar-se para ser ofendido e ultrajado. Ainda quando mais liberal e mais amante se mostra. A respeito do livro do qual são tirados estes textos. Diz Santo Antônio Maria Clarete em sua autobiografia. Além do bom exemplo que em tudo me dava meu querido pai. Que era devotíssimo do Santíssimo Sacramento. Tive a sorte de que viesse parar em minhas mãos um livro com o título Finesas de Jesus Sacramentado. Como gostei dele. Aprendi ao de memória. Tamanha afeição por ele. Tamanha afeição por ele. Veja quantos desprezos e sacrilégios são cometidos pelos filhos dos homens. Para com a humanidade mais santa de seu filho no sacramento de amor. Depende de nós defender a honra deste Cordeiro submisso que sempre está preocupado quando o caso das almas está em questão. Mas sempre silencioso quando o seu próprio caso está em questão. Santo Padre Pio. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho. Por favor. Compartilhe estas palavras. Tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor. Por favor. Permita que o Espírito Santo o guie na evangelização. De acordo com os dons que ele lhe concedeu. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração. Minha herança e fortaleza. Minha vida e salvação. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus.